Mudança de plataforma, mudança de corretora, corretora comprou corretora, plataforma vai ter custo agora e como a gente pode isentar custos da plataforma. É isso que a gente vai ver nesse vídeo logo após a vinheta. Fala meus amigos investidores doidos pelo mundo do mercado financeiro e pelo mundo das opções. Rafael Nobre aqui. Esse aqui é um vídeo onde eu não vou falar de opções, por incrível que pareça. O nosso canal fala muito de opções e eu vou acabar não falando de opções. Recentemente, a Orama foi comprada pela BTG e com isso está tendo várias mudanças e ao que tudo indica, a última informação que nós temos é que o FlexScan, o nosso queridinho da Orama lá para operar, ele não vai ficar gratuito e na verdade ele vai ter uma taxa até um pouco salgada. Como alternativa, nos resta o Profit, que é sim uma plataforma muito boa e consolidada no nosso mercado e que evolui muito nas operações e opções. Confesso que antigamente eu mesmo criticava porque ele não era tão bom, mas sim, passou por atualizações e hoje é uma plataforma com maestria. Dá para a gente executar muita operação, inclusive operações estruturadas, utilizando essa plataforma. Inclusive, se você quiser que eu faça um vídeo detalhado, mostrando como operar as opções no Profit, como montar as estruturas e tal, deixa nos comentários aqui que eu vou saber se você tem interesse e eu deixo de tema para um próximo vídeo que vai ser bem legal fazer, tá pessoal? Vê que é muito fácil, não tem muito problema. Um ponto é, normalmente o Profit tem um custo, só que os maiores escritórios, os mais competentes, e aliás, dá uma choradinha com o seu assessor que ele vai conseguir, eles conseguem tirar esse custo. Porém, há uma condição. Normalmente, é exigido que a gente deixe o RLP ativo, que para nós não faz diferença nenhuma nas operações e opções, pelo menos até o presente momento. E a segunda condição é que a gente faça uma ou algumas, dependendo do escritório, operações no mini índice, para manter a gratuidade da plataforma. Então, tem muita gente que opera o mercado de opções e não faz day trade, não gosta de day trade, não quer nem saber de day trade, mas a gente vai ter sim que fazer uma operação no mini índice. Isso é fato e vale muito a pena, porque às vezes você pode montar uma operação, ainda tirar uma graninha para ficar com o Profit naquele mês. Então, eu acho muito válido. Eu vou mostrar para vocês como você faz para montar a sua operação no Profit, sair rapidamente ali em dois toques. Esse aqui vai ser um dos vídeos mais curtos do canal, onde eu vou mostrar para vocês como fazer essa operação no mini índice para manter a gratuidade do Profit. Essa operação pode sim gerar prejuízo, só que da forma que a gente vai colocar, o prejuízo é muito pequeno. Então, sei lá, se você perder 10, 20 reais, ainda assim vale muito a pena, porque é um custo muito inferior da plataforma. Então, se você pagar e tomar um stop de 20 reais, poxa, está valendo a pena para caramba. Você vai usar o Profit durante o mês todo de graça e está show de bola. E lembrando que também o Profit é muito completo para a gente fazer análise gráfica, tem as ferramentas mais atualizadas no mercado. Então, é uma plataforma boa sim, pessoal. E não, eu não estou ganhando nada para fazer propaganda de ninguém. Eu utilizo as três principais plataformas hoje, que é o Profit, o PNT e o FlexScan. Mas eu acho que esse vídeo aqui vai ajudar muito quem está com receio e tal. E outra coisa, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar um like, porque esse vídeo vai ser útil para caramba. E se você ainda não está na nossa comunidade aberta no Telegram, a maior e melhor comunidade de opções no mercado brasileiro, você não sabe o que está perdendo. E se você chegou nesse vídeo para aprender a isentar o Profit e não conhece opções, entra na nossa comunidade, o link está na descrição, que é totalmente gratuito. Lá você vai aprender sobre esse universo fantástico, que são as opções, possibilidades absurdas de lucro. E ainda vai poder tirar suas dúvidas. Me marca lá, tira sua dúvida a respeito do Profit e tal. Eu vou estar lá para te ajudar e você vai estar numa comunidade viva para caramba, uma comunidade empenhada que é muito relevante no nosso mercado hoje. Pessoal, primeiro, eu tenho que entender como funciona o mini índice. O mini índice, ele é como se fosse 20% do contrato do índice. Tá, eu sei que é muita teoria e tal. Basicamente, se eu estou operando o mini índice, a cada ponto que ele se move, ele está valorizando ou desvalorizando 20 centavos. Sendo assim, a cada 5 pontos, eu tenho a valorização ou desvalorização de 1 real. E ele é dividido em ticks. Cada tick corresponde a 5 pontos. Cada 5 pontos é 1 real. Sendo assim, por exemplo, se eu mover 10 ticks, estou ganhando 10 reais ou perdendo 10 reais. Eu fiz uma tabelinha para a gente entender como funciona a movimentação do mini índice. Vamos dar uma olhadinha. Pessoal, aqui eu estou fazendo uma simulação de compra com um contrato e cada ponto é padrão no mini índice. Cada ponto é 20 centavos. Então, imagina o seguinte. Esse valor aqui é o de fechamento. Imagina que eu comprei dos 126.480 e o mini índice variou. Ele subiu 20 pontos ali. Então, se ele subiu 20 pontos e eu estou comprado, eu estou ganhando 20 pontos vezes 20 centavos. Como eu estou em um contrato só, vão ser 4 reais. Ah, e se fosse dois contratos? Dois contratos, eu dobro esse valor. Ah, e se fossem três contratos? Iria triplicar esse valor, tá? Mas para a validação de vocês, comecem fazendo com um contrato. Depois que vocês entenderem a ordem lá e tal, você aumenta, estuda análise técnica, faz o seu day trade lá ou se for só pagar a conta, bota só a quantidade de contratos ideal para você. Outra coisa, se essa variação for maior, for 127 mil pontos, por exemplo, né? variando 520 pontos. O que vai acontecer? Bom, 20 centavos vezes a quantidade de contratos vezes a quantidade de pontos que variou. Então, aqui no caso, está variando 520 pontos. 520 pontos vezes 20 centavos, eu chego nos 104 reais, tá? Outra coisa, mas pode ir contra também, está 126,480. imagina que o mini índice caiu para 126,480. Ele caiu 80 pontos. Então, eu vou estar perdendo também 20 centavos vezes a quantidade de pontos que variou vezes o número de contratos. Então, eu estou perdendo 20 centavos vezes um contrato vezes aqui 80 pontos. Então, 20 centavos vezes 80 pontos, estou perdendo 16 reais. E se for na venda? Na venda é o contrário. Na venda, eu perco na alta. Então, por exemplo aqui, se eu vendi o contrato aqui nos 126,480 e ele caiu 80 pontos, 80 pontos vezes 20 centavos, estou ganhando 16 reais. E se eu estou vendido e o ativo subiu, se ele for para 126,550, eu estou perdendo 20 centavos vezes a quantidade de pontos que ele variou aqui, que no caso foram 70 pontos. Então, quanto mais contratos, mais eu estou me expondo e lembrar que na operação vendida para cima eu tomo calor, na operação comprada para baixo eu tomo calor. Então, eu tenho que definir um stop, um valor adequado que não vai me machucar, que eu possa fazer minha operação lá e não machucar se porventura ela vier a conta. Então, só para lembrar, variou 1 ponto, 20 centavos. Mais de um contrato, variou 1 ponto, 20 centavos, vezes a quantidade de contratos. Mais de um contrato, variou mais pontos, 20 centavos, vezes a quantidade de pontos, vezes a quantidade de contratos. Quanto maior a exposição, maior o seu lucro. Se for a favor, e maior o seu prejuízo se for contra. Parece uma coisa meio inicial e tal, mas é que tem gente que não faz day trade mesmo e vai querer utilizar a plataforma. Então, a gente tem que ser bem didático. E no Profit, como é que eu vou encontrar o mini índice no contrato vigente? Eu vou abrir qualquer gráfico aqui, vou nesse sinalzinho de mais aqui e vou inserir um novo ativo nele. Qual ativo? Bom, o mini índice, ele sempre começa com W e N. Sempre começa com W e N. Aqui ele já vai mostrar qual o contrato atual, então eu não preciso muito me preocupar com qual o vencimento. E outra coisa, você não pode dormir posicionado. Não é que você não pode, existem estratégias, sim, para você fazer isso. Só que daí vai requerer muito mais margem, muito mais capital. Então, você tem que fazer no intradês, tem que abrir a operação e fechar no mesmo dia. E outra coisa, não cai na pilha, principalmente se você não faz day trade. Não cai na pilha de começar recuando o stop ali na posição, não. Você define o stop, bater o stop zero é só para pagar a plataforma. Então, mesmo que você pague um pouquinho, não tem problema. Você está pagando muito mais barato a plataforma do que efetivamente ela custa. E como eu faço para inserir a minha ordem no profit, para pagar o profit? Eu poderia simplesmente colocar aqui uma ordem normal, uma ordem de ponto, uma ordem de venda, eu vou forçar aqui para pegar. Estou no simulador, não tem problema. E quando eu colocar a minha ordem, eu posso posicionar ali os meus stops, stop gain e stop loss. Só que qual o problema? Pode acontecer que o ativo vir a favor ou ir contra, tanto faz, e bater na minha ordem e ele não vai cancelar a outra ordem. Então, pode ser que eu esqueça a outra ordem pendurada, então eu botei o stop gain e o stop loss. O ativo foi a favor, deu o lucro e eu esqueci o stop loss posicionado. Aí depois ele andou, bateu naquela ordem que seria o stop loss e eu entro na posição contrária. Isso não seria legal, pode dar um prejuízo violento, então não vale a pena. Vale a pena fazer o quê? Vale a pena posicionar uma ordem oco, uma ordem cancela a ordem. Como é que ela funciona? Ela é igual a uma ordem convencional aqui, só que a diferença é que quando ela bater em qualquer ordem, seja o stop loss ou o stop gain, ela cancela todas as ordens. Aí eu não tenho mais problema de entrar em uma ponta contrária, então vale muito mais a pena. eu vou zerar aqui, está no estimulador, né? E vamos posicionar essa ordem oco para verificar. Como é que funciona esse negócio? Bom, no canto superior direito da tela, eu vou clicar nesse maisinho aqui, ele vai abrir essa aba. Nessa aba, eu vi que nesse cantinho aqui da engrenagem de configurações, e aqui eu vou clicar no canto esquerdo, onde está criar estratégia. Criando a estratégia, eu vou colocar um nome, então eu vou botar aqui paga profit. Lembrando que eu estou fazendo isso aqui para o mini índice, se eu for fazer no dólar, eu tenho que fazer a configuração para o dólar, né? Vou clicar um ok aqui e eu vou configurar a estratégia. Na quantidade, eu vou deixar 100%, porque eu quero que quando ele bater em qualquer ordem, ele cancele 100% das outras ordens que eu posicionei. Então deixo 100%. No gain, eu vou colocar a quantidade de ticks que eu quero buscar se porventura for ao meu favor. Eu posso colocar ali por ticks, por financeiro ou percentual. Aconselho que você deixe por ticks, que é muito mais fácil é o padrão da plataforma. Então no gain, eu gosto de botar aqui 30 ticks. Lembrando que um tick representa 5 pontos e equivale a R$1. Basicamente, se eu colocar 30 ticks aqui, eu estou buscando um gain de R$30, se tiver um contrato. E se tiver dois contratos, eu multiplico isso por dois. Se tiver três contratos, multiplico isso por três. Então aqui eu vou deixar 30 ticks de lucro. Então se for um contrato, busca R$30. E quanto eu aceito perder? Vou colocar 10 ticks. Ou seja, se vier contra, eu perco R$10 se for um contrato. Lembrando, se for mais contratos, se for dois, multiplico por dois e assim por diante. Então aqui eu estou dizendo para ele, com um contrato, se subir, busca R$30 de lucro. Se cair, eu aceito perder R$10. Aí você pode pensar, poxa nobre, mas perder R$10? Cara, você perdendo R$10, você está pagando muito menos do que a plataforma. Eu sei que vai ter escritórios e tal, que o pessoal vai exigir que seja cinco contratos e tal. Aí você configura conforme o tamanho da mão que você for posicionar. Bem tranquilo de fazer. E esse stop offset aqui, se porventura o ativo pular o meu stop, que é muito raro, mas pode acontecer, é um cinto de segurança. Então é uma medida de segurança para ele zerar a posição enquanto os ticks eu aceito depois da minha ordem. Então você pode deixar 30, 100, como você quiser deixar o padrão aqui. É só o cinto de segurança que eu espero que você não precise utilizar. Aqui em estratégia stop é uma outra configuração para você mexer em break-even e tal. Uma coisa mais arrojada para quem usa day trade. Então a gente deixa nenhum ali. Eu vou clicar OK, ele vai salvar a estratégia e ele vai vir automaticamente para a minha janelinha de estratégias aqui. Se ele não vier, é só eu selecionar aqui e colocar ele. Nota que agora quando eu for colocar a ordem, ele já vai entrar automaticamente o meu stop gain e o meu stop loss. Então se eu colocar uma ordem de compra aqui, por exemplo, ele executou a minha ordem, está posicionado stop gain, stop loss e show de bola que eu posso deixar andar. Inclusive, que nem agora, o ativo foi a favor. O que eu posso fazer? Eu posso arrastar o meu stop loss para o 0 a 0. Se ele voltar, eu saio no 0 a 0 e paguei a plataforma. Se ele for, ele vai ter o meu gain lá. Então está show de bola. Inclusive, se continuar ainda a favor, posso subir um pouquinho o stop loss para ele sair ainda ganhando. Então a minha pior situação possível é eu ganhar uma graninha que ele vai executar agora. Deixa eu forçar a execução. Show de bola. Ele executou, apagou todas, cancelou todas as ordens e show de bola. Ainda ganhei uma graninha para ficar com a plataforma. Nesse caso aqui, eu estou no simulador, essa graninha que é virtual, ela já fica de aprendizado, de entendimento para a gente utilizar isso e para a gente zerar a corretagem da plataforma porque ninguém quer ficar apagando a plataforma. Só vamos lembrar que a quantidade de ticks que eu coloquei ali deve ser multiplicada pela quantidade de contratos que eu estou utilizando. Então se for um contrato, aí são 30 ticks, 30 reais. Dois contratos, 60 reais. E a mesma coisa para o loss, tá pessoal? Viu como é tranquilo fazer a ordem O? E ela é mais segura porque não corre o risco de eu esquecer uma ordem ali e ter algum problema. Lembrando que esse tipo de posição é ideal que você feche no mesmo dia. Você abra no dia e feche no mesmo dia. porque se você dormir posicionado vai exigir mais custo, mais margem e isso não é interessante. Esse tipo de coisa para quem já opera esse tipo de ativo. Haverão escritórios também que vão exigir que você faça a operação com mais de um contrato, só dois, três, cinco contratos. Então o que você faz? Você rebula o seu stop, você diminui o stop para que se você tiver prejuízo seja menor. Lembrando que com mais contratos a exposição é maior. Tá em dúvida, tá inseguro, monta com a conta simulador. Nota que eu demonstrei aqui com a conta simulador. Ali você não está perdendo grana, nem ganhando grana, mas você consegue treinar para fazer tudo certinho e para depois na conta real fazer o valendo. Claro que as corretoras vão validar somente quando você fizer a ordem valendo ali, mas não custa nada você treinar 10, 20 vezes no simulador até estar bem seguro de montar essa operação. Ficou com dúvida? Deixe nos comentários aqui ou melhor ainda, entra na nossa comunidade aberta no Telegram e marca lá que vai ser um prazer ajudar. E vai ter muita gente para ajudar também que o pessoal opera muito no Profit. Então sem preconceito, outra coisa. O pessoal ficou muito assim, poxa, eu vou trocar de corretora, não gostei, não vai ser de graça. Ah, se você não está contente com a corretora, troca lá e está show de bola. Só que por plataforma, o Profit não deixa nada a desejar. Eu relembro, eu não estou ganhando nada para falar isso, eu uso todas as plataformas. Mas se você tem uma boa assessoria, tem boas taxas, às vezes por causa de uma plataforma talvez não valha a pena se mudar de imediato. E você vai ver que ao longo do tempo que o Profit é uma plataforma muito boa, inclusive a maior parte das minhas análises gráficas eu utilizo o Profit para fazer. Falei que esse vídeo ia ser bem rápido, então poxa, se você gostou, se foi útil, encaminha para os seus amigos que operam e que vão precisar fazer esse tipo de ordem para deixar gratuita a plataforma. Deixe aquele like porque você ajuda demais o canal. Se inscreve aqui porque semanalmente nós temos conteúdo voltado ao mercado de opções. Eu sei que esse conteúdo não foi especificamente de opções, mas foi para os operadores de opções que vão querer deixar a plataforma gratuita. Quem não quer deixar a plataforma gratuita? E na pior das hipóteses, tomar um stop pequenininho ali, mas que vai ser muito inferior ao valor da plataforma. E se bobear, é capaz de a operação de até alguém e você ganhar grana para usar a plataforma naquele mês. Não esqueça também que essas ordens vão ter que ser feitas mensalmente. Sobre custos, verifique com o seu assessor, dá uma chorada para ele lá que ele vai com certeza fazer umas condições bacanas para você, inclusive em relação à quantidade de contratos efetuados na operação. No mais, um grande abraço, uma excelente semana, excelentes trades. um ajuste e que o seu é o suficiente